Eu não quero confundir sua cabeça Eu posso lhe pedir que esqueça Eu só quero paz no teu coração Porque o tempo é a casa da memória Responde as perguntas na demora Mas sem se notar, já foi o amanhã Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Olha O que passou, passou e não tem jeito Mas guarde bem dentro do peito O gosto forte daquele amor Por que? Tem hora que a feliz Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Sem você Sem você Há sempre uma esquina Te esperando pra virar E o sorriso iluminado pra secar As nossas lágrimas As nossas lágrimas não podem perdurar Enquanto bate Um coração Um coração Um coração Que é mais Pois eu já chorei demais Pois eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Mas pude perceber que a vida Enquanto bate Enquanto bate Um coração Um coração Que é mais Enquanto bate Um coração Que é mais Um coração Que é mais